Seja bem-vindo ao Avalir Realize. O tema do vídeo de hoje é saúde e o excesso de telas. Hoje nós vamos falar sobre as observações a respeito da saúde física e mental dos seus filhos, devido ao excesso do uso de tecnologias. O excesso de uso das telas pode gerar dor na coluna pela má postura a longo prazo, sem limite pela repetição da fórmula de visitar, problema nos rins por se distrair tanto a ponto de não beber água suficiente todos os dias, ardência ou coceira nos olhos por conta da luz azul e distúrbios no sono, além de muitos outros transtornos. No caso específico das redes sociais, é preciso compreender que objetivos os levam a ficar tanto tempo no Instagram, Facebook e YouTube, por exemplo. Fazer essa pergunta aos seus filhos sobre o que tem motivado eles a ficar tanto tempo nas redes sociais, por exemplo, pode fazê-los perceber o quanto estão perdendo tempo, por exemplo. E aí refletirem também sobre a necessidade de restringirem alguma das redes ou alguns assuntos que estão buscando aleatoriamente, primeiramente, excluir conteúdos, né? Ou passar a selecionar mesmo tipos de conteúdos que realmente farão bem a saúde mental deles. Isso é um cuidado incrível com a saúde mental que seus filhos devem ter e vocês também, né? Mas cabe aos pais promover esse tipo de diálogo com os filhos. Não simplesmente proibindo, mas explicando a eles qual a importância dessa seleção de conteúdos e da administração do tempo. Muitas vezes as pessoas ficam aleatoriamente pesquisando nada, né? Simplesmente passando os filhos do que aparece lá nas redes, né? E aí, com isso, ele não está absorvendo nada, simplesmente está bebendo coisas aleatórias e o tempo foi passando. Além disso, é imprescindível refletir sobre o tipo de consumo que nós estamos nos alimentando, né? Isso não serve apenas para os adolescentes, mas todos nós que hoje vivemos em torno, né? Das redes sociais e de outras tecnologias. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma